Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Ai, eu acho que o vídeo de hoje exala essa música. Que é uma música heterotope, que é uma música churrasco de hétero. Mas a Camila Lourdes tem suas próprias músicas. Balançando, balançando, bambolê. E balançando, 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 bambolê. E balançando, 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 bambolê. Olha, gente, faz tempo que a gente não fala da Camila Lourdes aqui, né. Na verdade, a gente falou lá com a treta dela com a Irmã do Neymar, no podcast. Menina, verdade! Fez a vomitada até, girl! Como a Rafa gosta de sertaneja, vai ter alguma dupla sertaneja, com certeza. É, o navio é do meu irmão, né. Olha, eu sei que o nome dela é Camila Lourdes, tá? Mas eu gosto de falar Camila Lourdes porque aqui a gente tem o nosso jeitinho de ser, né. Camila Lourdes aí, essa youtuber gigantesca na internet, né. Tem músicas, tem challenges, grandes sucessos. E além de tudo isso, ela tem muitas mansões. Gente, você vai no canal dela, você coloca Camila Lourdes mansão. Tem umas cinco mansões, umas dez tours. Não dá pra entender, porque é tanta casa grande. É, mesmo com tantas casas… Aliás, né, talvez seja pela quantidade de casas. Ela decidiu aí vender uma delas, uma das mais famosas. Aqui descrita, ó, pelo arroba futricas e fofoca… Eu já amei esse arroba aqui, é do Twitter, tá? Essa é a Mansão Lourdes 1, você vê. Acho que é a casa que ela comprou primeiro, então. Talvez tenha sido. É a Mansão Lourdes The Original. E aí, ela foi ofertada aí na internet, gente. Pelo valor de 10 milhões de reais. E adivinha qual que é a nossa função no vídeo de hoje? Além de tentar vender pra vocês a casa, a Mansão Lourdes. Eu vou ver se realmente tá valendo esse preço. É, porque muitas pessoas na internet criticaram o valor. Criticaram a casa da Camila Lourdes, te criticam… Quem te critica, tá pagando sua conta? Quem te critica, vai te ajudar alguma coisa? Não. Pois é. O nosso veredito é o veredito final. Se presta, você não presta. Se vale, você não vale. Ah, achei que a gente ia tentar ajudar a vender. Não, a gente vai tentar vender. Ajudar a Camila Lourdes nesse trabalho. É, porque ela tá muito necessitada. Eu sou rica! Pobreza feca! Bom, postaram aqui uma tour, um corretor chamado… Como ele chama mesmo? É Thiago Melo. Thiago Melo. Melo? Melo. É, Thiago Melo. Thiago Melo. E ele postou a tour da Camila, gente, no TikTok. O vídeo tem um minuto e quinze, ou seja, a gente vai ter que espremer esse vídeo pra conseguir tirar detalhes aqui e analisar com vocês, tá? É, vídeos curtos, né, meninas? Se tivesse dado na mão da dona Mônica pra vender, ela teria feito todo um caos aqui, né? É, deve ter tour da Camila Lourdes mesmo nessa casa dela. Aí no canal dela, provavelmente deve ter, né. Mas às vezes não tá do jeito que está agora, que aqui já tá pra venda mesmo. Eu não sei se você se lembra, ela morava nessa casa. Aí teve uma época que ela fez uma reforma nessa casa. Foi aí. Então eu acho que essa casa aqui já é depois desses ajustes que ela fez, entendeu? Das reformas. Desses pequenos ajustes que ela fez. Certo. Então a gente vai começar agora. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E lembrando que aqui tem análise de um monte de outras casas também. Recentemente, a gente tem analisado casas, até que não são de famosos. Casas que viralizam aí no Chiclatóclers, né. De 40 milhões, era a última. Dona Mônica, não sei se era 40. Ah, era uma bem cara. É, a Dona Mônica. Então a gente analisa várias casas aqui. E hoje vai ser mais um vídeo de análise, tá? Certo, vamos ver. Olha, eu vou tirar a música. Primeiro porque pega direitos autorais. E segundo porque… Vou só pôr um trechinho, quer ver? Olha isso. Ah, tatinho. Olha isso. É, da bilhagem. Gente, parece que morreu alguém. E tá vendendo a casa porque morreu alguém, sabe? Parece. Triste, triste. Muito triste. Bom, vamos começar aqui. Primeiro que uma desvantagem… Eu, como um bom corretor, eu tenho que falar desvantagem. O quê? Ele mostra a piscina num dia, gente, que não tá sol, que não tá calor. Então não é uma piscina apetitosa pra você pular. Tá bem triste, na verdade. Tá triste. Apetitosa. Não é uma pisciclase apetitosa. Não tá apetitosa mesmo. Não achei apetitosa. E tá num ângulo triste também, né. Tá num ângulo triste. Gente, parece aquela água que você bota o pé e já te congela o corpo todo. É, ela fica em Minas Gerais, né. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E é em frente a uma lagoa que tem lá também. Dizem que… Bom, não sei. Tô falando de que dizem, tá? Nos comentários no Twitter, já sei o que você vai falar. Dizem que morar em frente à lagoa é frio. Ah, é frio. É um lugar frio. Eu ouvi falar de fedor. Não sei se é verdade também, tá? Aquelas… Água podre, né. Não sei, tá? Será que é por isso que ela tá mudando? Acho que ela ficou bastante tempo, né. Porque quando a pessoa muda, eu acho importante a gente saber o motivo da mudança. Ela tá fazendo um vídeo, Zé, procurando mansão em São Paulo. Então acho que ela tá mudando pra casa. Ela já tem uma casa aqui em São Paulo. Acho que ela quer uma mansão agora. Pode ser isso, pode ser isso. Bom, então não achei a piscina apetitosa. Ali no fundo é o quê? É aquelas casas… Sabe aquelas meio que… Sauna, que você entra e aí você mergulha e joga na piscina? Certo. É uma casa da piscina sauna, eu acho. E tem um andar em cima, ó. Tem um… Por quê? Porque você pode contratar um show e fazer um show aqui em cima. Então, uma vantagem é isso. Pra quem tá aqui embaixo. Aquelas animadoras de piscina… É, aquelas de resort insuportável. E aqui atrás… Ai, eu acho insuportável. Você quer descansar no resort… Mas é pras crianças, né, pra você que é véia. E o povo fica fazendo coreografia. Ó, aqui atrás, o muro do vizinho, parece uma montanha assim, do Rio de Janeiro. Serve de… Ai, que eu acho, mas tudo bem. É o muro do meu terceiro telhado. É, porque parece… É um cenário que dá. É um cenário, entendi. Do Neida. Um monte, parece um monte. Vamos continuar aqui, então. Por outro lado, temos aqui uma hidromassagem. Que dá um ambiente mais bonito até, né. É, aqui tá mais bonito. Acho que a Lagoa é aqui, ó. Dá pra ver a Lagoa. É, a Lagoa. Dá pra ver a Lagoa aqui. Aqui já bate um sol. Então aqui eu já achei um pouco mais ok assim. Um pouco mais interessante, né. Um pouco mais interessante. Eu acho que essa parte, inclusive, desse deck, é a parte nova da mansão. Quando ela reformou. Quando ela reformou, ela adicionou isso daqui. E tem um parapeito baixo ali. Menina, tem que ter cuidado, hein. Nossa, que baixo na minha bunda. Pois é, tem que ter cuidado. Lembra daqui, a Mansão Loures, ser espatifa do outro lado. Eu acho que a hidromassagem podia ser maior. Já que tem um espacinho ali, né… Tinha espaço pra ser maior aqui. Pô, Camila. Tá, porque aqui pesou na bola. Vai ter uns mato lá no fundo, ó. Você vê que tá mais nublado, né. Gente, ou ele colocou um filtro de sol. Pra parecer que tá quente. É um efeitinho, é um efeitinho. Olha como aqui já não bate sol, gente. É verdade. Ai, eu odeio lugar com piscina que não bate sol. Eu quero morrer. Mas você vê que não tem vizinho olhando. Então dá pra você ali na hidro fazer um negócio. Uma brincadeirinha, né. Mas se for verdade isso que você falou do fedor da Lagoa. Aí que não vai ter gente fora de casa mesmo. Hidratem-se, tá, gente? Eu vi você tomando água. Pronto, vamos lá. Seguindo aqui, então, tá? Eu amo esses efeitos, ó, start. Eu amo esses efeitos, ó, start. Aí vem o boy aqui, né. Acompanhe comigo agora. Ele tá na vista mais bonita, ó, no ângulo. Ele tá no ângulo mais bonito. E pisando no negócio. E a roupa dele combina com a hidro. Ele parece um enfermeiro, né. Ele tá meio enfermeiro, ele tá meio enfermeiro aqui. A casa belíssima de frente pra Lagoa. Ai, é bonito o ambiente, gente. Será que é um bairro nobre de Belo Horizonte? Deve ser, deve ser. Um bairro caro, né. Deve ser, né. De uma das maiores youtubers do Brasil. Isso ele não mentiu. A Camila Lourdes é uma das maiores youtubers do Brasil. Sim, sim. Desvantagem número dois. O quê? Já? Rampa, gente. Eu detesto casa com rampa. Vai pra subir com carro, eu acho, né. Então, será? Porque assim, ó, quando você sobe essa rampa aqui, você dá a dica… Gente, esses azulejos aqui que não tá combinando, né. Vamos prestar atenção no acabamento. É que às vezes um cano estoura, tem que quebrar tudo, entendeu? E aí, como esse outro… Como essa outra lajota já é véia, você bota uma nova, é contrastante. Contrastante, paralelipípedos. Paralelipípedos. Eu morei muito tempo numa rua de paralelipípedos. Ai, eu lembro que eu descia lá. Era um escorregão, meninas. Nossa, quando chove… Parece que tem sabonete na rua, você escorrega tudo. Tá. Gente… Ah, é lá embaixo. Então, o portão é ali. Ah, ali é o portão. Você já entrou na casa, essa rampa ali na casa. Já, menina. Você tá achando que era onde? Achei que era fora, achei que ia entrar. Ele vai entrar fora, ele vai mostrar dentro. Ah, eu achei. Claro que não. Nossa, que caminhão aí, né. Aqui você vê então que dá pra você entrar de carro. E também tem uma passagem de pedrestres. Certo. Entendi. Você tá com preguiça, não subiu uma rampinha. Eu acho que é muita rampa. Uma mansão é uma rampa grande, não é uma rampa pequena. Preguiçosa. Não, eu acho que isso aqui tinha que ser mais acessível pra nós, preguiçosos. Certo. E aí, você dá de cara… No morro mesmo, tem entradas pra casa. No morro, tem entradas. Ó, aqui também um acabamento de primeira, né. Que é esse piso que difere, assim, um do outro. Ah, é pra entrar com o carro, né. Então, pra você… Mas como que você faz? Você sobe com o carro aqui, aí você dá a volta com o carro aqui e entra aqui… Eu não entendi. Você sobe, aí você volta… Você vai, porque assim, você sobe e depois você entra com o carro ali. A gente não tem carro, então, ó… Às vezes, até uma dica aí… Não tenha carro. Vai de bicicleta. Eu acho que tinha que ter alguma coisa motorizada aqui pra você sentar e te levar até a porta da casa. Porque essa rampa é muito longa. Entendi, cansada. Porque no meio ainda é uma garagem. Você faz um pit stop, você toma uma aguinha… É, que a Camila só anda de carro também, entendeu? Isso é coisa de chique. Ela compra aquelas Ferrari vermelha. Olha lá, os carros, a moto… Então, pra você que é rico e você vai comprar uma mansão, uma vantagem aqui, ó… É que a garagem… Tá meio improvisada. O acabamento tá… Daquele jeito, né. A garagem, gente, cabe bastante carro. Olha lá o espação. Cabe bastante carro. Então assim… Entendi. Ao mesmo tempo que tem o ponto negativo aqui do acabamento do chão… Sim! E da rampa. E da rampa, o espaço é bom, tá? O espaço é bom. Olha, um jipe, um monte de coisa… Várias motos. Nossa, quantas motos, Camila? Uma, duas, três, quatro… É que a Camila Lourdes, ela tem a família Lourdes. Ela tem todo o… A panelinha da Camila Lourdes. Então, eles brincam de Power Rangers, cada um tem sua moto. Chique. Cada um tem sua motórica aqui. Chique, mais espaçoso, ó, Camila. Bem espaçoso. Vamos continuar subindo aqui. Ih… Ai. Ai, eu queria ver devagar. Eles sobem muito rápido aqui, ó. É, eles dão essas acelerar. Já é curto o vídeo. É, tá. Parede… Nossa, isso é uma porta. O que é aquilo ali? Tem um… É um negócio assim. É uma… Eles fizeram uma… Eu não entendi muito. Olha, tem dois azulejos aqui embaixo. Então, e esses dois azulejos aqui, gente? Eu não entendi. É pra esconder dinheiro. Queen. Ela deu o jeito dela, entendeu? Eu acho que essa parede… Eu acho que quebraram isso daí pra fazer isso. Eu acho que essa parede é boa. O quê? Seu Minecraft. Seu brincar de esconde, esconde. Ai, eu adoro aquela bosta que tá na Vila do Chaves com o vestido da amarelo, assim, sabe, com um bumbum ali pra trás. E aqui você bate cara, né. É um bom ponto pra bater cara. É, aquele namorizado de brincar. É, então ela adaptou a casa pra essas brincadeiras. Pra essas brincadeiras. Gente, sabe o que eu fico me perguntando? Aqui já… Por que você vai botar um carro… Ah, por que você vai colocar um carro do lado da casa… Ali? É, sendo que a garagem é desse lado. É que acho que aqueles saem menos do que aquele ali, entendeu? Entendi. Acho. E tem uma outra opção de garagem, ó. Então, pra você ver, o carro sobe reto aqui e vem pra cá, na rampa. E aí ele volta de ré, entra ali. E aí ele volta de ré, entra na garagem. Assim… Assim, muito prático. Achei prático, né. Vou continuar aqui, subiu. Olha, gente, casa de vilã mexicana, tá? Que tem aquelas pilastras na entrada, né. Esse azulejo assim… Vem o carro de praia, né, também. Eu penso que eu tô sentindo o cheiro da casa. Sofás fora… Tem esse caminho, ó, de… De tijolinhos, né, até lá em cima. Gente, eu tô gravando. Esquivinho de tijolo. Beleza. Aí você vai subindo, você vai subindo… Meio Dorothy. Meio Dorothy. Meio Dorothy. E aí tem um outro azulejo ali. É, porque aqui o piso da piscina é um azulejo diferenciado. Então você vê que, assim, são vários tipos de pisos. E tá pegando um sol agora, ó. Agora tá, mas só no canto da piscina aqui, ó. Esse cantinho aqui. Já tá passando horário também, né. Só esse cantinho. Achei que a piscina foi mal projetada, sim. Poderia ter sido melhor projetada a piscina, tá? Além desse palco, tem esse outro palco aqui, ó. Tem dois palcos. Tem dois palcos pra shows. Parece um navio, né? É, parece um navio da Xuxa. Parece um transatlântico. Né? Beleza, aqui tá mostrando a piscina. Mais um… Agora o moço, ele vai… Sempre tem esse momento que o corretor vai andando pra você ter a dimensão do espaço. Vê a dimensão, né. Vamos ver pra onde ele vai. Uma casa em um terreno de 1.800 metros, quadrados, com cinco quartos. Ó, cinco quartos, tá? Cinco quartos. Três suítes, ou seja, dos cinco quartos, três tem banheiro. Tem banheiro, tá. Já não é mansão, então. Porque mansão é 15 quartos, 20 quartos… Não, acho que conta como mansão. Conta como mansão ou uma casa muito grande? Qual é de freestria? Uma mansão é uma casa muito grande? Comenta aí embaixo, se você sabe, dona Mônica. Olha ele, ó, pisando em câmera lenta. Eu lembro também que eu assisti o vídeo da Camila quando ela reformou essa parte, que era a parte da cozinha gourmet. Lembra? É, ela fez uma cozinha gourmet aqui em cima. Que a mãe dela também fazia umas receitas aqui. Então essa parte daqui… Eu acho bonita essa parte. Tá bem reformada, né. Vamos ver. Você vai fazer a festa, né. Acho que ele vai entrar. Olha aqui. Bonita! Aí aqui tá legal, gente. Tá legal, tá legal aí. Uma cozinha gourmet aprovada, né. Piscina, spa… Para seis pessoas. Cabe seis pessoas aqui. Seis pessoas encolhidas, né. Agora aqui, olha… Piscina com os joelhos assim, ó. Porque todo mundo assim… Não cabe ser direito. Gente, e aqui eu achei que eles fizeram algo que eles não deveriam ter feito. O quê? Eles gravaram no ângulo que dá pra ver toda a casa do vizinho. Ou seja, você não pode ficar à vontade na Hydro. Porque o teu vizinho vai ver tudo que você tá fazendo. Olha aqui, a casa do vizinho à mostra… Gente, o vizinho vê tudo! Camila Lourdes. 10 milhões pra você ser espionada pelo vizinho. Nossa, e tá bem… Dá pra ver muito! Dá pra ver muito assim. E ainda ele quis colocar uma planta em primeiro plano… Pra dar uma dispersão. Pra parecer uma coisa paradisíaca, tropical. Só que aqui não me enganou, não. É, uma privacidade. Tá? Que eu tô vendo aqui o vizinho na minha frente aqui. Vai ter que… No mínimo, você comprando, você vai ter que levantar um pouco mais esse môr, entendeu? Nossa, levanta muito! Você vai ter que levantar muito, seguro. Vamos ver dentro da casa agora. Já vem com essa mobília, será? Não sei. Que a Camila Lourdes tem um gosto apurado pra mobília. Vamos ver, tá? É uma casa cheia de degrau, ó. Olha, eu detendo! Tem um monte de degrau. Parece altar de igreja evangélica. Compararam? Compararam. Tem uns degraus que não precisava, sabe? Gente, é uns degraus assim… Você que é senhora, você esquece desses degraus. Ou você chega bêbado, é boca no azulejo. Boca no azulejo. E o piso, em vez de ser retinho assim, ele é aquele que fica assim… De cá, sim, também. Eles colam… Eles colaram diferente. Eu tenho um pouco de toque com isso. Você tem um toque com isso? É, eu acho… O que é isso aqui? Ah, é uma parede. Aqui tudo é uma parede? Acho que é um bar ali no canto, acho que é um bar. Uma missa. Tá, uma missa. Uma janela, aquelas luminárias… Que parece um balanço, parece uma rede. Muita gente falou que os móveis estão meio numa vibe anos 2000. Nossa, pior que tá mesmo, gente. Isso aqui, quando eu era criança, isso aqui era moderno, assim. Nossa, é muito moderno. Esses gesso assim, intercalado, né, ó. Entramos aqui, então, na Mansão Loures, né, meninas. Aí, ó, tem o outro lado da sala que tem uma mesa de sinuca. Nossa, o que que é isso aqui? Ai, uma mesa… Ai, gente, mesa de sinuca junto com a mesa de jantar? É que pessoas héteros gostam de sinuca. Ai, gente, não, né. E eu não vejo graça na sinuca. Mas eles vêm, entendeu? Você vê graça na sinuca? Comenta aí. Coisa sem graça. Ai, o moço, ele jogando. Gente, tem um cavalo ali atrás. Não, é a cabeça de um cavalo, né. O que que é isso? É a cabeça de um cavalo. Val Marquiori, a Camila Loures tem, né. Ai, que a Val Marquiori tem um abajur de cavalo, né. É, às vezes… Gente, é verdade. Vou voltar aqui pra ver. É um mistério Loures, ó. Fica o mistério Loures aí, né. Fica o mistério Loures. Se você tá adquirindo a casa, você pode estar descobrindo, né. Ó, ele jogou. E vamos ver se vai cair alguma. E não somente a… Ai, você quer ver se vai cair? Não somente a questão do mobiliário, mas a janela é muito anos 2000 também, né. Também, também. A questão da janela. Esse bege também na casa, né. O bege. Ai, a gente tem o favor de casa bege também. Ah, os meus pais são bege. Ai, sim. Mas a minha mãe também, né. É que eles gostam de uma cor assim, eles acham elegante. É. Cozinha! A cozinha também, eu vi que algumas pessoas criticaram, tá. Por quê? Ai, o povo criticou, né. É uma cozinha anos 2000, né. Gente, o clássico, essa faixa de azulejo aqui de outra cor é um clássico. Em cima parece a bandeira do Brasil, os gesso ali, a formação. É… Ah, o azulejo tem essa lista no meio que é muito anos 2000 também. É uma casa bem assim… Parece uma casa nossa, só que grande. Uma casa que a gente cresceu, entendeu? Só que grande. É, assim, ela não é moderna. Ela é moderna se você tava nos anos 2000, entendeu? E ó, essas banquitas ali, que é meio de palha ali, sabe? Ali na banquetinha… A questão é que eu acho que eles foram comprando um monte de coisa ao longo dos anos e vai se misturando. Vai se misturando as épocas, né. Vai se misturando as épocas. Eu achei a cozinha meio caída aí, uma cozinha de 10 milhões. É, você pensaria, né. Como você pode reformar outra vez… Que nem os Irmãos da Obra, quebra a parede e interliga tudo, sabe? Gente, você vai pagar 10 milhões, você vai ter que gastar. Porque a reforma é foda, né, Camilla Lourdes. Mas tem uma janela pra fofocar enquanto lava a louça, ó, que é um clássico. Que dá pro corredor ali, onde tem aquele carro lateral. Isso, que aí passa ali a vizinha, você conversa. Você conversa por ali. Ai, dá pra ver mais de perto. Beleza, agora a gente vai pro quê? O que é isso aí, sofá? Olha, é um sofá ou uma cama? Gente, parece uma decoração de condomínio. Gente, é… Parece uma decoração de condomínio. Quando você entra no hall do condomínio… Esses condomínios que é antigos dos bairros aqui de São Paulo. É um sofás assim, gente. E essas mesas de vidro também. De vidro. E assim, eu tô… E os folhetos de pizza do bairro. Isso, folhetos de pizza. Número do gás, botijão de água. Botijão de água. É, bujão de água. Galão. É outra coisa. Claro que não. É outra coisa. Botijão de gás e galão de água. Galão de água não pode ser um bujão de gás? Hã? Ô… É bujão de gás e galão de água. Tá, gente, vocês entenderam o que eu falei? Não entendi nada. Eu duvido… Por que você vai sentar aqui? É pra você aguardar. Você aguardar, enquanto alguém tá no banheiro ali, no seu banheiro, por exemplo. Você aguarda. Tem até uma lixeirinha aqui, ó. Tem até uma lixeirinha. Beleza, condomínio, vibes. Ai, muitos corredores, muitos corredores. Fomos pra um quarto aqui. Um quarto, tem um móvel. Com um monte de fio solto, aquele fio de internet, né. Aqueles fios de internet, antena… E todos os tetos têm esses desenhos, gente, de gesso… É tudo assim, personalizado. Com esses fios! Isso é dar uma personalidade no ambiente, entendeu? Dá, dá. E dar de cara com o vizinho também, tá? Não, mas eu acho que isso aqui é o fundo da casa. Não, eu acho que é o vizinho. Será que é o vizinho? Eu tô achando que é o vizinho. Atrás tem um quintalzão. Eu acho que é o vizinho, vamos ver. Eu acho que não é. Eu acho que ela dá de fundo pra casa, aqui. Ai, o escritório Loures. Olha! Tem até um Mickey ali jogado. Tem um Mickey ali, tristinho. Um Mickey tristinho abandonado. Um piso de mármore, né, ó. Gente, é uma casa meio vazia, né. É, uma casa meio de praia. É, total. É meu fítio. Você joga uma cama ali que é pra você dormir, enfim. Aham, mais espaçoso, ó. As roupas você põe no chão, faz pilhas de roupa no chão. Deve ter um guarda-roupa, que é que o Monsuno mostrou também, né. O banheiro. Nossa, é um banheiro de muitos divós, gente. O banheiro, muitas pessoas associaram ao pelo divó. Porque são as cores, né. Esses tons marrons, bege. É um banheiro com cor de pudim. Tons pudim. E, gente, olha o negócio de segurar ali do… Nossa, tá muito alto. Tá muito alto. A pessoa tem que se segurar ali. Nossa, a véia vai fazer… A véia vai se pendurar, a véia vai fazer Olimpíadas pra se… E esse ralo aqui tá complicado também, ó. Esse ralo ali, ó, tá bem difícil, Camila. Isso aqui é o Bideu ou é a privada? É a privada, né? É a privada? Acho que não tem Bideu. É a privada. Gente, eu tenho agonia também desses banheiros grandes, que não tem box. Que aí você toma banho, respinga toda água na… Mas tem, ó, ali no espelho refletido, box, ó. Aqui ele tá pra cá. Ah, tem um box, sim. Ele tá pra cá, ele mostrou. Não mostrou muito. As gavetinhas levemente abertas, que nem fecham mais. Aquelas que você fecha, ela volta um pouquinho. Ela fecha fofo, sabe? Ela volta um pouquinho. Ela fecha fofo, sim. É, esse banheiro aqui tá bem simbora. Clássico! Eu acho que é um banheiro tradicional brasileiro, entendeu? Sim, sim. Essas cores, né. Você sentia essa energia brasileira. Pelo menos parece que é grande. É, acho que é grande. Espaçoso, é. Espaçoso, espaçoso. Bem espaçoso. Ó, ali tem um closet, deu pra ver ali, rapidinho. Ai, tem um closet aqui, gente. Deve ser do quarto principal, né? Deve ser desse quarto, eu acho que deve ser. Deve ser o banheiro desse quarto. Ah, esse é um dos banheiros do quarto. Eu acho que é, eu acho que é. Você vê como ela reformou tudo de mármore branco? O banheiro ficou marrom. É. Não tem uma unidade. Cada cômodo é de um jeito, sabe? Cada cômodo é uma sensação diferente. Uma proposta. Nossa, uma proposta. Aí vem aí o corredorzão. Nossa, mas é bem grande, gente. O corredorzão, né? Olha, esse aqui é totalmente diferente. Aqui já é outra coisa. Esse quarto já é uma outra proposta. Esse aqui parece um de hotel. Um quarto de hotel. Que tem aquelas mini mesinhas, né. A televisão fica naqueles painel de madeira, na parede. Então é bom, assim, somar ambientes diferentes. Balançando, balançando o bambolete, balançando… Ah… Fiz todas na parede. Nossa, parece muito de hotel mesmo, né. Esse tá bem reformadinho. Esse tá reformadinho. Acho que ele é o mais reformado até agora. É, eu acho também. Saiu de… Ai, o closet! A gente deve ser da Camila Louris. É, a Camila dormia aqui. Ela só reformou o dela, entendeu? Já que eu sou a rica, famosa youtuber… Os outros que se virem. É, vocês que juntam o dinheiro de vocês e reformam o de vocês. Ai, aqui é a sala. Nossa, parece uma nave, o Teto. Parece. Parece uma nave. Nossa, tudo tem buraco, né, tem coisa. Tudo tem… Camadas, elevações. Achei a sala muito vazia. A televisão fica a 10 mil metros do sofá. Nossa, tá… E no meio, uma… Tá um pouco longe mesmo. Tanto que eles colocaram até uma poltrona pra ficar mais perto da TV. Porque o sofá, esse só, é muito longe. Tá um pouco longe mesmo. Tá muito longe. Uma vista bonita. Uma vista bonita, uma vista bonita. Ele vai abrir aqui, ó. Ele vai abrir pra mostrar. Pra entrar o cheirinho, né, da lagoa. O ar puro. O que é isso aqui? Olha… Parece uma sauna. Parece uma sauna. É uma sauna. O que é isso aqui, gente? Não dá pra saber. Ah, esse é o quê? Esse é um quarto, um dos… É isso que falaram que parece uma igreja? Fala que parece uma igreja. Parece uma igreja mesmo. Pra que esse degrau, gente? Pra que um degrau pra você sumir na cama? E pra que essa estante que pega uma parte do palquinho… É que é pros dois lados, entendeu? Você pode tanto ver da cama quanto ver de cá. Gente, esse azulejo não tá legal pra um quarto. Esse azulejo tá… É bom pra lavar, né, a casa. Porque você joga o balde e vai esfregando. Acho que as pessoas estavam, inclusive, alfinetando nas redes. Pelo preço, entendeu? Pô, 10 milhões e… Assim, o espaço talvez equivale a isso. Mas é que a decoração da casa, isso não tá equivalendo. É, a decoração… Você vai ter que dar uma gastada. Camila, vamos dar um desconto, então? Você tá disposta a negociar? Gente, se você limpar isso aqui e deixar só o ambiente realmente parece uma igreja evangélica. Parece uma igreja… O degrauzinho parece uma igreja evangélica. Os tênis no chão… Não tem guarda-roupa, gente. Não, acho que deve ter pra cá, talvez. Mas o tênis fica no chão. Ah, já saiu. Olha aqui, ó, o muro que eu falei que parecia uma montanha. Dá pra outra… Ai, as casas são muito coladas uma na outra. É bem coladinha, hein. É bem coladinha. É uma sensação de você nunca estar sozinho. Porque sempre tem os vizinhos ali, né. Ó, ainda tem essa parte aí em cima, que é pra você futricar. Que é o deck de lá, perto da piscina. Que é os palcos que a gente falou. Ah, é o palco de cima. Sobe ali e daqui… Acho que pra tomar sol é gostoso. Talvez seja. Vamos dar uma olhada agora no que as pessoas comentaram no Twitter, tá? Ó. Daquele jeitinho. Aleluia, o quarto parecendo um altar de igreja. Esse aqui foi um dos… Do que mais irritou. Mais irritou, né. Vamos ver aqui. Imagina pagar 10 milhões pra cagar no beiro horrível… Ai, gente, calma. Não é assim. Não é que é feio, é que é antigo. É antigo, né. Eu não achei feio, achei antigo. É, ele é antigo, assim. De verdade, eu não achei feio, gente. Assim, faria diferente no meu. O meu é diferente. Mas na época que foi feito, era moderno. Lá no tempo dos nossos avós… Era uma coisa dinossauresca. É, né. Mas aí o povo não tem escroto, entendeu? Vai criticar. Quanto azulejo feio em uma casa só. O banheiro mesmo horrível. E a cara da Anitta. É, é o azulejinho, né, gente. É, não é tão horrorosa assim. Mas definitivamente, não é uma casa de 10 milhões. Concordo com esse aqui. É. Não é uma casa feia, horrível, mas não vale 10 milhões, entendeu? Porque aí você vai ter que gastar um dinheirão reformado. Então, gente… Não sei se você quer deixar ela atualizada aí nos negócios. A cozinha é caída demais para uma casa de 10 milhões. Tá pequena a cozinha, na verdade, né. Achei… Nossa, é verdade, né. Poderia ser um pouco maior. Poderia ser um pouco maior. Poderia ser um pouco maior. Aqui, ó, o acabamento do piso que a gente comentou. Realmente, isso daqui deixa a desejar. É, tá meio complicado aqui. Na verdade, a nossa função agora é dar um novo valor da casa. Porque a gente tá aqui tentando vender por 10 milhões, já vimos que não vai ser possível. Não vai ser possível. A gente tá decoando a realidade. Ó, 10 milhões e não tem nem onde guardar o tênis. Ah, aqui fica mais fácil de ver também, né. Ai, mas um monte de tênis… Fica mais fácil de ver. Pô, esses jovens de hoje não têm guarda-roupa. Eles só colocam alguns negócios, entendeu? Essa casa jamais vale isso. Muito feia, tudo antigo. Puro suco dos anos 2000. É isso, gente. Mas os anos 2000 estão voltando. Então, de certo modo, não tá na estética. Os anos 2000 estão voltando. E aí, gente? 10 milhões, não tem sapateira. Ai, tem detal… Gente, a única… Ai, a casa de… E aí tem a comparação da casa de vó. Aqui colocaram com a casa de vó, que é exatamente a mesma coisa, entendeu? Ah, sim. Esse aqui que colocaram a comparação é mais antigo ainda. Mas dá uma lembrada. Dá uma lembrada. Eu acho que a pessoa que definiu essa estética tem apego à infância. Ah, pode ser isso. Que tem essa cor maol… Não foi feita na infância, né. Os móveis da época da minha avó. E aqui, aproveitaram, ó… Porque quando estourou isso da casa da Camila Loures, da mansão… O Léo Dias tinha desmentido aí a compra de uma mansão pela Kay Alves, tá? É que a Kay, ela postou uma foto na mansão. Ela… Ai, obrigada a Deus, uma coisa assim. Em uma outra mansão. Aí o Léo Dias falou, mas essa mansão não é da Kay, ela alugou. Na verdade, ela paga um aluguel ali, ó. Entre 50 mil a 70 mil. Caralho! Puta que pariu, é muita coisa. E aí, as pessoas aproveitaram ali, ó, e falaram, pô… Marcai lá no post de venda da mansão da Camila Loures. A Kay pode estar investindo na mansão Loures, né. Miga, se você vê o investimento que você tá fazendo num aluguel você poderia pegar a mansão Loures. E aí, quem sabe, patrocinar a reforma dessa mansão. Ah, ia ser maravilhoso de acompanhar. Eu queria muito acompanhar, eu queria. Mas moral da história, vale 10 milhões? Difícil. Olha, é… Não sei se tem a localidade, tem o tamanho do terreno também. Tá, mas tendo em vista que a Lagoa fede… E tem que quebrar tudo pra fazer de novo. De 10 milhões, eu cairia aí pra uns 4 milhões, Camila. 4 milhões, fechou o negócio, não se fala mais nisso. Vocês topariam comprar com 4 milhões? Negócio fechado, gente, vocês topariam. Comenta aqui quanto vocês pagariam. E comenta aqui também se você aí na sua casa se lembra dessas descorações clássicas dos anos 2000. A gente dá pra fazer um denúncia-fecho aqui no canal dos anos 2000 de várias tendências dessa época, que é uma época de nostalgia. Como é que você vê? As pessoas não largam, a Camila não consegue. Não larga, mas quer vender, né. Não larga, mas quer vender. Pobreza pega!